Prova dos Jogos 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 Não vais atrapalhar o meu ego Estás acostumado no caderno, né? Bom, bom, eu sou um especialista em matar O meu forte é cometer erros Agora imagina, eu que estudei tanto Pra uma prova Que o objetivo é tirar negativa Prova dos novos Do crime Do crime! Do crime! Porra! Que objetivo é tirar a negativa? Vocês são filhos da puta, passam toda a vida a se queixar. Outra porque Valdemar rouba rimas, outra porque a gente costuma plagiar. Por causa disso, Dado, eu já não sei onde utilizarem minhas barras. No futebol, usaram. No basquete, usaram. Na Adidas, usaram. Dado, eu já não sei onde utilizarem minhas barras. No sabão, usaram. Até nos testes de gravidez, Dado, usaram. Eu já não sei onde utilizarem minhas barras. Porra! Contigo, não precisei malhar. A última vez que eu escrevi, Barreis, o irmão do Braza não conseguiu me ultrapassar. O melhor não me faltar em respeito. Tu nem sabes com quem estás a batalhar. Se até agora não tira a máscara, Porque a minha cara tem sinais que Pitágoras desconhece. Você só passa a vida a me criticar. Abre que cara do crime mata, a cara do crime rouba. Ao invés disso, negatotinhas que me consideraram um Deus. Até porque a própria Bíblia defende que Jesus virá como ladrão. Se dizeres não, então me responde. Tu estás aonde? Enquanto Moisés passava em Cana, você passava fome. Me responde. Do crime! Dois meninos. Dois meninos. Dois meninos. Está aqui Moí. Infelizmente, sei que ainda tem muitas barras. Mas pá, ainda faltam quinze batalhas. Uma tropa. Tens dois minutos. É o teu primeiro round. Normal. Mara. 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 Te deixar mais assustado que os passageiros nos voos quando notam que há falha no motor dos aviões. Eu sou um predador nato e como um predador tenho que estar sempre a caça. Tive que ir comprar bombas em fábricas de esparguete para realizar assassinatos em massa. Tem sorte que vocês os fracos me tornam fortes porque senão eu iria acabar com a tua raça. Quem te disse que me enfrentaram o caminho para a vitória te deu a direção falsa. Eu estou tudo por nasceres em outra família porque se fosses da minha eu mesmo te mataria. Vim foder a vida desse mil de prova dos noventa a gravar pornografia. Só vou parar de te foder quando você estiver morto até porque estás a ser estuprado por um bacongo pedófilo que sofre de necrofilia. Estou a te proporcionar uma das tuas piores agonia e quando alguém te dizer calma que Deus vai operar, não acredita porque eu entrei nos hospitais, queimei os instrumentos e parti a sala de cirurgia. És um burro em todos os ângulos. Aprendeste a entender isso quando estudei trigonometria. Eu posso até calçar bolo, mas nas batalhas mando pães. Bumae trabalha na minha padaria. Vi... Yo! Yo! Mora! Ok! Oi, bro! Dois minutos. Viste o que aconteceu, né? Sim. Tem o segundo round. Meu tropa mata! Yo! É assim, família! Yo! Você tá vendo quem tá assistindo a minha batalha? A minha batalha tá se feita pelo colombiano, brasa, dar e vencer, pã! Reis da temporada! O que significa... O que significa que... A minha batalha... E assim... Tudo o que dizeste nos teus rondes são só ilusões. Antes da batalha dizias que me vencias. Isso é imperfeito. Agora que tô aqui queres me vencer? A tua ideia é catafórica. Desde a tese a dizeres que sou fraco. Continuas argumentando que sou fraco novamente. Isso é anafórico. Os mais atentos já perceberam que antes de ser ladrão, já sentei para aprender um dia. No médio eu fiz ciências econômicas e jurídicas para me defender dos meus crimes. Por isso nunca vai me ver na cela. Sou criminoso, mas não sou burro. Estudei lei para me defender das leis. Artigo 59 da C.R.A. Proibido a pena de morte. Então não posso te deixar com vida. Xê! Do crime! Porra! Xê! É assim... Eu tive que soltar vários blocos para chegar até aqui. Não é você que vai me impedir. Pedreiro, não estás no meu nível. Procura outro material de construção. Vocês negros estão muito acostumados com a escravidão. Aquela merda até hoje. E vocês nem chamam de arma branca. Hoje eu posso ser um criminoso. Mas na aula de matemática sempre tive um bom desempenho. Tanto que a única coisa que me ficou bem em mente são os jogos de sinais. Que até hoje eu sei fazer em condições. Só para entenderes. No rompimento eu sou alguma coisa. No rompimento tu és coisa alguma. Mas também podes me considerar um estuprador. Tanto que as polícias estão à minha procura. Não entendeste, né? Eu sou um criminoso. Estou sempre a violar as normas jurídicas. Meu lugar é na cadeia. Ok! Dois minutos. Segundo round. Mó tropa. Mata! Yo! Vamos adiante. Diante de tudo que te falaste tenho que te lembrar que estás diante da majestade. Então é bom que te adiantes a morrer sem que eu use as minhas barras. Porque eu não sei se sabes. Essas tuas barras comediantes hoje não vão dar graça. Até porque o rompimento de agora não é o rompimento de antes. Por isso é que eu trouxe uma régua. Para que antes que fales passares a medir as tuas palavras. Yo! Rompimento é uma guerra. E como uma guerra saio bem preparado de casa como um soldado. Mas antes, Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado por esse soldado. Pois eu sou serrelheiro que tem soldado as grades em formas de barra que têm mantido detidos detentos em suas respectivas celas. Podes se gabar que estás à frente de mim. Mas como um bom caçador tenho que... Continua, vai. Mas como um bom caçador tenho que ficar atrás de zebra e gazela. Podes me apontar com arma branca ou revólver. Eu não temo as armas desse mundo porque eu convivo com almas do outro mundo nas favelas do Kazenga. Ok. Mesmo. Mais dois minutos. Ya? Se não te ver acuiar eu corto. Normalmente. Uma tropa mata. Yo, família. Você está vendo, hein? Esse filha da puta vai estragar a minha batalha. Mas não estragou nada. É assim. Antes dessa batalha eu não sabia quem eras. E não é agora que eu vou querer saber. É homenagem ao Francisco. Aqui um gajo de papa mesmo não estando na Itália. E está ali a chance que te deram de vencer uma batalha. Tanto tempo aqui no jogo e nunca te superaste. Quando que vais entender que tu podes te formar em boedarias? Mas a RPL só precisa de uma disciplina e tu não tens história aqui. É triste saber que os jovens como tu não usam suas pernas pra tal. Mas também andam perdidos no álcool. Por isso é que a última vez que eu estava vizinha te perguntou se não viste a galinha dela. Você come bêbado, nigga. E respondeste vicuca. Acredita, seu inútil. Eu quis pegar leve contigo. Meu plano era simples. Só que depois decidi não ser como você. Porque a RPL precisa de algo mais quente. E quem suporta a solução ou não é você. É você. Acha que eu tenho que desrefecer? Me aproveitei de uma das novidades da UNITEU para ser mais intenso contigo. Você não me dá medo. E se isso acontecesse, a causa seria o teu rosto. Porque é o que eu costumo dizer, família. Não. RPL há muitas ervas que não dão frutos. Como eu vou citar nomes porque nunca me ofenderam o Dewey. Olha para mim também. Do crime! Olha para mim, também está a falar para ti. Por quê? Prova dos nove? Não. Houve a necessidade de mais elementos para que isso se tornasse na prova dos dez. Porque eu é que sou o mestre aqui. A última vez que eu abri um capítulo e os discípulos começaram a fugir. Então acorda! Acorda! Não entendeste, né? Foi o Pai Natal que disse que tu tinhas que estar em estrenões. Vou te remar bem com essa corda e vai sentir a marca do cantor me gerando na costa. E nem adianta pensar em um país porque eu não vi te mostrar os marfins. Eu vi um duzango. Faz sentido pensares numa equipa porque aqui um gajo te bota a fogo. Seu animal! Seu animal! Já sabemos que você é gato. Não é necessário viros aqui representar um país. Você não é o Charles. Nunca vimos até a evolução. Mesmo Pitágoras, seu pai da matemática devido o problema em que te meteste. Só que ele depois teve que entrar em um acordo com Newton devido a gravidade do problema em que te meteste. Todos eles pensaram em ti. Todos eles pensaram em ti. Mas tu que me burro só pensas em ti. Acredito que foste do que pensaste que ia vencer nessa batalha. Porque eles não pensam assim. Pitágoras tem razão, miudo. Você só causa problemas. Porque eu nunca te considerarei profundo. E se não algum dia eu te considerarei profundo, foi quando ajudaste a enterrar o teu irmão de fundo, profundo. Ok. Tu consegui? Tu sai o boi para ali. A câmera está aqui, já? Não, ele também está aqui. Tem que ir afastar. Outra roupa. Mais dois minutos. É o terceiro round. Sim. Mota. Mata. 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 Tu estás mais para o intestino. Tô. 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 Tô.